A gente tira do lixo e faz um luxo, né? Então, muito obrigada a todos pela presença. Eu tô muito feliz porque vocês vieram aqui prestigiar. O artesanato, ele é algo assim maravilhoso pra cuidar da saúde mental. Tudo aí foi a gente que fez com as nossas mãos. O bolinho, tudo é artesanal, né? Tudo é da nossa criatividade. Esse é um trabalho muito bonito, você entendeu? E a arte, vamos dizer, é a artista que faz isso, né gente? Então, vocês estão de parabéns. Tô muito feliz aqui mais uma vez, com mais um projeto cultural. Toda vez que eu vejo um projeto cultural, obra de arte, ou grande ou pequena, mas uma expressão artística, uma expressão cultural, me deixa muito feliz. Parabenizar a Denise e Licarião pela proposta. E quando eu vi ontem, quando eles começaram a montar a exposição, aí eu senti e vi que realmente o dinheiro público tava sendo investido de forma positiva e mais um projeto cultural, né? Você está de parabéns, viu? O seu trabalho é belíssimo, eu não sabia. Então, gente, eu tô muito encantada e muito agradecida por estar aqui nesta noite. E fazendo parte numa coisa tão linda que é a nossa cultura, que nós somos nordestinos. Vai estar a semana inteira aí, a gente vai vir mais vezes pra receber as pessoas e mostrar todo o nosso amor e todo o nosso trabalho no artesanato. Na varanda lá de casa, eu avistava um passarinho e também tinha um tatu se afastando do caminho. Juremi, pé de limão, goiaba lá no cantinho. As vacas urravam muito, pois o curral era ao lado. De manhã tinha um leitinho pra tirar de todo o gado, dava pra fazer um queijo e vender todo o sobrado.